Olha, basta reparar um pouquinho nas ruas, praças e parques, que nós vamos ver as consequências dos atos de vandalismo por toda a cidade, né? Acabam apagando um pouco a beleza da cidade. São bancos quebrados, lixeiras arrancadas, muitas vezes monumentos, paredes, tudo pichado, né? Natália, isso acaba gerando um custo, né, pro poder público. Pois é, Manu, e a gente tá aqui no local onde esses objetos são reformados. Olha só a quantidade de lixeiras da Prefeitura de Goiânia, eu vou até pular aqui, porque realmente vai formando aqui um bololô de lixeiras, ó, todas danificadas. Aqui do nosso ladinho tem também aqueles equipamentos que são colocados nas praças, pra população fazer ginástica, tem aqueles brinquedos que ficam ali nos parquinhos. Eu vou conversar aqui com a Axa Oliveira, ela é a porta-voz da Cormug, tá respondendo pela Cormug hoje. Axa, vamos explicar pro pessoal de casa primeiro o que que é isso aqui onde a gente tá, o que que funciona aqui? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, aqui é o departamento de serralheria e marcenaria da Cormug, onde são reformados e construídos todos esses elementos de praça. São uma média de 100 funcionários aqui trabalhando, no sentido de organizar todos esses elementos pra manterem as praças mais bonitas. Agora, a Manuela tava falando aqui, na hora que ela tava chamando a gente, do prejuízo que isso traz pra Prefeitura de Goiânia. Só no ano passado, o valor gasto com essas reformas de objetos que foram danificados foi de cerca de 60 mil reais. Esse valor podia estar sendo usado pra outras coisas. Com certeza, esse valor poderia estar sendo usado na construção de outros parquinhos, outras academias, construção de outras lixeiras. E os atos de vandalismo se estendem a outros serviços também, como roubos e furtos de plantas, muda de árvores. Enfim, é uma depredação ao bem público que gera um prejuízo ao município e principalmente aos cidadãos, né, que deixam de ter o espaço completo pra poder usufruir do bem lazer, do centro de convivência. Não é uma coisa que acontece, é vandalismo mesmo. Você tava me dizendo, por exemplo, as lixeiras, o pessoal simplesmente chuta a lixeira, sei lá, dá um ataque de nervoso. E a minha pessoa vai lá e chuta a lixeira, taca fogo na lixeira, quebra os brinquedos, porque eu sei que às vezes pode até acontecer, tudo bem. Mas muitas situações, é maldade mesmo, é vandalismo mesmo. Sim, é o que a gente percebe. Inclusive, a Prefeitura pede que a população cuide, que a população denuncie, que a população conserve o bem público. E essa denúncia, vale a gente reforçar aqui, ela não é feita diretamente pra Comurg. Se a pessoa ver ali quem tá fazendo esse vandalismo, quem tá cometendo esse ato errado, tem que chamar a guarda. É, a nossa orientação é que chame a guarda, que chama a polícia militar. É isso aí. Ô Manu, não dá nem pra acreditar que tem gente que tem coragem de fazer isso, mas tem demais, viu? Se você vir alguém fazendo isso, fazendo alguma coisa errada ali no parque, na praça, vale filmar também, viu? Ter o registro de quem fez isso. Só aqui, olha, a quantidade de equipamentos, aqueles de ginástica que a gente vê geralmente os idosos utilizando, né? Pessoa que às vezes não tem condição de pagar uma academia, não tem uma academia pertinho de casa, o que seria benefício pra população tá aqui amontoada e agora a Prefeitura vai ter que gastar uma grana pra reformar isso aqui. Dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas, né? É isso, Natália. E assim, né? Normalmente quem deve cometer esse ato de vandalismo, a gente não acredita que seja quem usa isso, por exemplo, né? E aí vem lá a população que é beneficiada com esse tipo de equipamento, que é muito bacana esse equipamento, inclusive, tem espalhado na cidade toda, a população acaba sendo prejudicada. E como a Natália disse, muitas vezes acontece de fazer alguma coisa, quebrar, estragar, por tempo, deteriorar, sim. Mas na maioria das vezes é por pura intenção de cometer o vandalismo mesmo. Não dá pra acreditar que alguém seja... Vocês me perdoem a palavra, seja burro desse jeito, gente. Você tá jogando o seu dinheiro fora, meu amigo, pelo amor de Deus, não dá pra acreditar nisso. Obrigada, Natália, pela participação. Obrigada, Axa, também, pelas informações ao vivo pra gente.